E aí meus amigos, tarde de sábado, dia 18 de abril e esta é uma daquelas imagens que deixa qualquer sertanejo feliz, não é verdade? Este é o açude da fazenda Cachoeirinha, localizado aqui em Santana do Matos, no Rio Grande do Norte E ó, numa imagem mais ampliada, vocês veem que é bastante água, a cachoeira sangrando O pluviômetro da fazenda marca exatamente 130 milímetros A chuva descorreu aí por mais ou menos 1 hora e 30 minutos